Quem passou hoje cedo pela avenida do Parque Ecológico, perto do Jardim Morada do Sol, se deparou com uma cena inusitada. Um caminhão azul que estava carregado de lajes foi parar no meio do córrego Barnabé. O motorista descia uma das ruas da Morada do Sol em direção à avenida do Parque Ecológico quando percebeu problemas no freio e se jogou do caminhão em movimento que cruzou a avenida desgovernado e só parou dentro do córrego. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.